Estamos em breves aqui na ilha de Marajó, no Pará, se eu levantar a mão aqui eu pego a linha do Equador, você já está vendo o resultado, um calor absurdo, eu estou pingando de suor e a luz está meio esquisita aqui no meu rosto, é proposital. Eu acho que você já reparou se você tem um celular de entrada ou até mesmo uma câmera simples com uma lente do kit, você rende melhor, consegue fotografar melhor nessa situação de generosidade luminosa. Três quartos do nosso país tem essa situação aqui, muita luz, porém a direção, a intensidade e até a temperatura de cor dessa luz, elas não são as melhores, olha como é que eu estou cheio de sombra, os meus olhos estão apagados. Existem duas possibilidades para você quebrar esse problema muito facilmente. Tem um terceiro também que é rezar para entrar uma nuvem como essa daqui, mas nem sempre isso acontece. O último você pode comprar ou até mesmo fazer, tem um link aqui de um vídeo que eu já fiz te mostrando como é que faz isso daqui. É você ter um rebatedor difusor, o famoso 5 em 1, um acessório muito útil para um fotógrafo. Além de você ter rebatedores brancos, prateados e dourados, ele também vem com uma bandeira, um bloqueador solar e o miolo dele é feito com um difusor. Olha o que acontece quando eu posiciono esse difusor em cima de mim. Olha como a qualidade da luz melhorou, eu já não tenho mais sombras atrapalhando a visualização. Então eu estou embaixo de uma luz difusa, com tranquilidade, consigo permanecer com meu olho aberto durante mais tempo e eu não apareço todo suado como estava no vídeo anterior. Eu prefiro até usar dois difusores como esse daqui. Um difusor aqui em cima e um outro rebatedor aqui dentro com um assistente meu, um amigo meu qualquer, segurando ele no sol, jogando luz aqui para dentro de forma que eu tenha mais intensidade e até um brilho no olhar. E a outra forma que você vai ver é ridiculamente simples. Bem, essa solução aqui é muito mais fácil além de ser barata. Em vez de você ficar embaixo do sol, você pode usar o sol a seu favor, indo para uma sombra e fazendo com que essa luz que é refletida atue aqui, suavizando, difundindo a iluminação. Você consegue ficar tranquilamente, confortavelmente, você e sua modelo não ficam pingando aqui embaixo e você tem uma iluminação por inteiro. Naquele esquema, o teu enquadramento fica sujeito ao tamanho do rebatedor. Se você abre o quadro e pega o corpo inteiro, de repente você vai ver parte da modelo suavizada e parte não. Aqui você consegue ficar completamente com a luz suave na mesma situação. E para melhorar, você não abandona o rebatedor não. Coloca ele com a face branca ou a face prateada e pede para o teu assistente ficar lá no sol, jogando luz aqui para dentro. Você ganha ainda um cat light e mais intensidade de luz aqui dentro. Curtiu essa dica? Então segue o link que está aqui embaixo para você descobrir como tirar o melhor proveito do seu celular. Te vejo na próxima. Boa luz e boa sorte!